Do livro Respostas da Vida de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz Capítulo 6 Respostas no Caminho Trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. 3. Auxilia os outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem, porque eles mesmos desejam solucioná-los por si mesmos. 4. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos, e sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. 5. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se lhe houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. 6. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. 7. Se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar o valor de sua experiência e de seu concurso. 8. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. 9. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio, agora e no futuro. 10. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. 10. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente, é ação em seu próprio favor. 11. Quando provocações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo, na certeza de que Deus faz sempre o melhor. 11. A desculpa ante as faltas de que Deus faz sempre o melhor.